Olá amigos investidores que acompanham esse canal no YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal The Off Trade, eu sou o professor Sando e no vídeo de hoje vamos falar sobre a XRP. XRP que explodiu nos últimos dias, o ativo tem subido incessantemente sem parar. E nesse vídeo vamos tentar descobrir os principais pontos de resistência para saber se o ativo continua com essa ascendência ou se deve te fazer uma correção. Então se você é um XRP, um ripeiro de plantão, por favor continue nesse vídeo e não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte do nosso canal também e de repente ser bem monitorados. Peço também por gentileza você que participou de todos os ativos que a gente passou na última semana e que todos eles, graças a Deus, deram uns bons resultados. A gente está falando de resultados de mais de 100% aqui, temos vários ativos. Bitcoin, a gente falou duas vezes aí, nas últimas duas semanas, falamos duas vezes sobre essa alta que estaria acontecendo no Bitcoin. Também falamos sobre a Jasmicoin, que o pessoal faturou mais de 100%. Falamos aqui sobre a Haré, a Apecoin, BSW, tudo isso daqui, Cardano, Cardano a gente falou para a galera, Cardano já explodiu. Então você que participou de qualquer uma dessas condições e conseguiu obter bons resultados, por favor, deixe aqui nos comentários. Isso é bom, ajuda as pessoas que estão chegando agora no canal a se identificar com o conteúdo e ver que a gente realmente tem o propósito de ajudar a galera aqui. E se for a sua primeira vez aqui no canal e gostar do vídeo, por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal, vai ajudar bastante na nossa evolução aqui, com certeza. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na XRP. A XRP já está chegando em uma região importante que deve ser considerada. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho no decorrer do vídeo. Mas a gente chegou aqui nas regiões de sobrevenda, onde as pessoas tendem a parar de trabalhar vendido. Então a gente chegou nessa região, para você que não conhece, às vezes eu me engano, eu atropelo, troco sobrevenda por sobrecompra, mas é porque a memória já não está mais ajudando, mas sobrevenda então e sobrecompra. Sobrecompra quando a gente tem uma tendência agora de fazer uma correção e sobrevenda quando a gente tem uma tendência de fazer uma valorização. Isso aí você encontra no RSI, você pode procurar índice de força relativa. Notem que a gente tem umas linhas pontilhadas que vão até o ponto 70 lá e aqui até o ponto 30, tá? Então, agora sem esquecer do verdadeiro significado, aqui na sobrevenda é quando a gente chega abaixo da região de menos 30 aqui, né? A gente chega abaixo do número 30 e sobrecomprado é quando a gente chega acima do número 30. Então a gente está chegando na região sobrecomprado. Vamos voltar aqui então para o nosso gráfico e ver como é que está a condição atual. A gente está vendo que a gente está chegando já na região aqui de sobrecomprado. O ativo está chegando lá em cima aqui de acordo com o RSI. Bom, será que isso vai trazer resistência? Isso de fato não traz a resistência, só isso, tá galera? Precisa de outras condições para isso realmente funcionar como resistência. Mas vamos analisar então outras condições passadas para a gente saber se vamos ter resistência aqui quando a gente chegar na sobrecompra, tá? Então vamos ver aqui, o ativo subiu até essa região. Vocês podem ver que deu dificuldade de continuar evoluindo aqui. Deixa eu voltar aqui, abrir mais o gráfico para vocês poderem enxergar. Então chegamos aqui, né? A gente vê que teve uma queda, uma correção aqui. Não é uma correção tão grande, mas tivemos uma correção. Mais uma vez aí o ativo caiu, subiu até onde? Olha onde é que ele caiu até a região de compra, onde as pessoas devem comprar. A tendência é as pessoas comprar quando toca naquela linha verde. E aqui a tendência de vender, tá vendo? Porque ela chegou até ali e o pessoal vendeu, né? Então mais uma vez a gente chegou a trabalhar abaixo aqui da região onde as pessoas costumam comprar. As baleias, as instituições. E quando chegamos aqui um pouquinho acima da região onde as pessoas costumam vender, que a gente chama de região de sobrecompra, o ativo mais uma vez, ele deu uma lateralizada básica aqui, mas acabou caindo, né? Caiu até onde? Até a linha verde, subiu até onde? Até a linha vermelha, onde as pessoas devem vender, tá certo? E aqui mais uma vez, caiu até aqui, subiu, não chegou bem lá, voltou aqui de novo para a linha de compra e agora estamos chegando lá na linha de venda, tá? Junto com a linha de venda temos essa linha de tendência de baixa aqui, tá galera? Essa linha de tendência de baixa vem desde lá do ano passado, desde abril de 2021. E a gente vem ditando, ela vem ditando as regras para essa evolução que pode ter ou não a XRP, a Ripon. E a gente está vendo que a linha de tendência está aqui junto na região de venda, né? Onde a gente chama de sobrecomprado. Estaríamos chegando acima da região de 70 aqui do RSI se a gente chegar lá naquela região. Então é uma condição importante para você decidir se você vai continuar atravessando essa região comprada ou vai realizar parte dos seus lucros. Se ela vai passar dessa região, vai. Não tem dúvida nenhuma que vai. No gráfico semanal, na sequência a gente deve passar. Mas acredito que no momento atual a gente pode ter uma queda assim, quando a gente tocar nessa região aqui de 1 dólar. Entre 0,98 centavos, 1 dólar e 2 centavos, a gente deve ter uma queda, tá? Então a gente pode ter uma queda, uma pequena correção aqui para depois fazer o rompimento dessa região e aí sim a XRP buscar novos áreas. Por que eu acho que depois, posteriormente, ela vai subir? Eu já vou falar de data. Quando que eu acho que ela pode começar uma correção, quanto tempo vai durar a correção e depois quando que ela vai passar, tá? Mas vamos lá. Eu vou botar aqui no gráfico semanal para vocês verem. Então vamos botar aqui um W, vamos pegar os nossos atalhos aqui. E aqui a gente vai usar um indicador bem legal para esse tipo de conceito, que é um indicador que te traz uma região importante de sobrecompra e sobrevenda para a situação atual. E aqui consiste que na linha verde, o indicador diz que a tendência das pessoas aqui no gráfico semanal vai ser comprar agora nessa linha verde e a tendência de vender vai ser lá em cima, galera. Olha só. E a gente tem lá os topos anteriores, né? Na região de 1.34, 1 dólar e 34 centavos. Então na sequência a gente deve chegar naquela região. Agora uma correção é necessário ter. Normalmente essas correções estão atreladas à FIBO. Se a gente puxar aqui a FIBO, a resistência de FIBO é 0.61, tá? 0.61 é resistência e 0.61 é suporte também. E se a gente for traçar uma FIBO aqui para saber onde é que está 0.61, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Está bem aqui, ó. Nessa região que eu estou falando para vocês também. Então não só os indicadores estão mostrando uma quebra nessa força de alta da XRP ali por volta de 1 dólar, 0.97 centavos, 0.98 centavos. Mas também FIBO, vamos ter ali uma resistência importante de FIBO que as pessoas tendem a sair fora. Ninguém vai querer enfrentar uma resistência de FIBO sozinho, né? Então as pessoas costumam entregar as posições aqui, esperar o ativo fazer uma correção e depois se colocar de novo, tá galera? Voltando aqui então, com base no indicador que eu passei para vocês, o principal ponto de suporte aqui para segurar a queda do ativo, caso ele venha fazer uma queda no semanal, seria por volta de 0.76, tá? E a principal resistência após isso seria lá em 1.34. Mas, bom, vamos descobrir então quando que ela poderia chegar lá de acordo com análise gráfica. Então vamos aqui para o gráfico diário. A gente entra num período pessimista, de acordo com os indicadores, tá? A gente entra nesse período pessimista a partir de sexta-feira agora dessa semana, tá? Sexta-feira, sábado. E aí se o ativo não subir tão rápido até lá, se a XRP atrasar aqui um pouquinho nessa subida, a gente pode realmente ir perdendo força conforme está chegando esse período pessimista no mercado. Esse período pessimista vai trazer uma correção que provavelmente traga ela para esse ponto que a gente viu ali no indicador. para após isso evoluir. Mas esta correção deve durar pelo menos 12 dias. Então fique preparado para no início do mês você jogar na defesa aí, pelo menos por uns 12 dias, para depois você continuar nesse processo de alta. Eu conto com a sua cooperação para você compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para ajudar toda a galera da XRP. É uma comunidade importante que a gente tem nos grupos. Então se você participa de algum grupo da XRP, por favor, compartilha esse vídeo lá para a galera ficar atento, que a gente vai ter ainda mais um pico de alta, mas que depois na sequência, a partir da semana que vem, a gente pode ter uma correção. Não vai ser grande coisa, mas dá para acumular mais XRP para uma próxima alta que eventualmente vamos ter na sequência. Certo, gente? O objetivo é chegar em 1,35$, no mínimo, no mínimo 1,34$, aí no mínimo nesses próximos dias. E aí você vem acompanhando aqui que eu vou dizendo para você se a gente tem condições de ultrapassar essa resistência de 1,35$. Convido a você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e também participar da nossa comunidade. Você vai achar o link para participar da comunidade aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante mesmo para o nosso canal. E também convido você a assistir os últimos dois vídeos, que eu vou deixar um em cada lado aqui. Vocês vão ver os resultados impressionantes que a gente obteve aqui nesse canal na semana passada, em qualquer um dos vídeos que foram postados semana passada. Estamos com lucro e agradeço a todos vocês pela participação aqui no canal. Bom, esse vídeo está chegando ao fim e eu vou ficando por aqui. Desejo um grande abraço e bons negócios para todos vocês. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho